Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. We have on record a number of documents that are presented in more or less the same way. I'll show you another document, and it is document E3-22-85, and the ERN in Khmer is 00000-9110-9111. The ERN in English is 0087-3220-26. That is a list of persons who are removed on the 29th of August 1977. And here again, we have a number of prisoners who are mostly women. But we also have children on that list, including young children. Since number 15 on that list is a child aged seven. And there are annotations on the last column. The annotation concerning this child is as follows. I will read it out in English because the document exists only in English. Stepborn, sometimes lazy to work. We are instructed, but not followed. This person used to be withdrawn one time, but hospitalized. There are other annotations. There are other annotations, including annotations concerning a number of prisoners. who apparently didn't walk sufficiently fast or prisoners considered as being lazy. Did you ever see that kind of list witness? As for this list, my office did not draw up such a list. And I did not know the origin of this list. Question for the record. Let me point out that there is another list among others. And it is a list of persons who were removed on the 31st of December 1977. And here again, they are mostly women. And in the annotations in the last column, it is indicated that these are women who were admitted in the hospital and they were considered as always ill. And they were hospitalized and they were not working. And the reference of this document is as follows. And the reference in English is 0087-3202 to 008. So witness, as regards persons who are to be executed, you only received the list that have been handed to you by all, and on which DOIC had made annotations. Is that correct? I received the list for the prisoners to be taken out from whole order. I received the list for the prisoners to be taken out from whole order. The question you also stated in your testimony or interview that you also received the list of prisoners who had died of ill health. I would like you to be shown a document and it is E3-3181. This document is titled as well as names of prisoners who died on the 3rd of October 1977, died of ill health. There are three names on the list and below that we have the date on which the list was drawn up, 8th of October 1977, and the annotation already removed is on it. There are several tables, including a table whose ERN in English is as follows, 00784613, and the table is titled There is a name of a woman, age 20, she was from regiment 152, she was the deputy chief of the battalion 53, and it is indicated that she fled. Do you recognize such lists, witness, and can you tell the chamber to whom you gave those lists, if you had seen them, if she did hang herself, correction by the interpreter. There is also a document indicating the death of Qin to, first probably, a report by the medic to Ho. So, this document was forwarded to you so that you should ask, you would add the name of that person on the list of executed persons, is that correct? If Ho gave it to me, he added the name of the person who was executed. Very well, thank you. Let us now talk of a list that has already been presented to you by the co-president. You stated that you are not a person who drew up that list, but I have a number of questions for you. Thank you. Thank you. Esse document é traduzido e a tradução é disponível para o ERN 0018 29 81. Estão lembrando do documento? É o mesmo que o documento que foi fechado por o co-presidente. Tem duas tabelas no documento. O primeiro tabel está na parte da página. E na parte, você vai encontrar duas grandes colunas. Uma coluna sobre a armada e a segunda coluna. E a segunda coluna sobre as zonas e regiões autonômicas. Uma coluna sobre as zonas e regiões. A primeira coluna sobre as zonas e regiões é a primeira coluna sobre as zonas e regiões. E se eu entender, essa coluna representa o número de detainees do dia antes que o documento foi fechado. E abaixo da coluna sobre as zonas e regiões, você tem outra coluna. Você tem outra coluna sobre as zonas e regiões. E, Z for the East Zone, and N, E for the North East, so 106, 103, 105, 105, and we also have Regiment 152. Est-ce que cela correspond à des rubriques qui vous sont familières? Est-ce que vous avez déjà eu à classer, notamment sur les biographies, les gens en fonction de leur biographie, personnes, depending on their divisions of origin or their zones of origin? Je ne sais pas, je ne me souviens pas bien si les biographies étaient classées et selon les zones d'origine, selon la date d'entrée. Mais je comprends que la biographie était classée selon les zones et les régions d'où provenaient les prisonniers. Je dois ajouter que je ne me souviens pas très bien des faits qui se sont interrogés il y a bien longtemps. Je ne suis donc pas très sûr si les biographies étaient placées par zone et secteur ou selon la date d'entrée. Ce n'est pas la question que je vous posais. La question que je vous posais, c'est est-ce que sur la biographie, il y avait des rubriques à remplir qui correspondent aux rubriques figurant sur les lignes. La première ligne, c'est-à-dire des rubriques par division, par zone d'origine et des régions autonomes d'origine. Est-ce que vous étiez amené à apporter ce genre de renseignements ? Est-ce que vous avez besoin d'incluer cette information dans les biographies ? O que é isso? As informações provenia, por exemplo, da divisão 703, esta informação figuraria na biografia? D'accord. Então, eu preciso que, sobre esse tableau, depois, no chifre do dia anterior, temos o número de pessoas entradas em cada categoria, o nome de pessoas que foram retiradas em cada categoria, e, na última linha, eles podem fazer um tally do número total. Depois, temos um terceiro tableau, na parte da página, e, lá, temos uma primeira série de colônia que é o ministério dos estados, o ministério dos estados. Depois, temos uma segunda colônia para transport, e uma terceira colônia para transport, uma outra colônia intitulada SPY, então, ESPION, uma outra colônia para o Railway, para o Railway, uma outra colônia para o Port, e uma outra colônia para o Porto, os traductores, os traductores, indica que, des sous-rubriques, por as quais eles fizeram de sugestion de traduções, em que, eu gostaria com a confirmado, que essas rubriques correspondem bem à a realidade. Então, em cima da grande coluna, a primeira linha, a primeira coluna, tem dois letras, PR, e o traductor suggeriu que isso poderia considerar o Ministério do Comercio de Estado. O Ministro do Comercio de Estado, você pode confirmar que, usando a palavra PR, ele designou o Ministro do Comercio de Estado? O Ministro do Comercio de Estado, o Ministro do Comercio de Estado. Então, em cima da coluna, a indústria, a coluna, 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 a coluna? Sim, isso é referente ao Ministro do Comercio de Estado. Sim, isso enviamos ao termo Industria. Na coluna seguinte, nós vemos as abrivasões PW, para o trabalho público, porque, efetivamente, é uma abrivação para o trabalho público. Foi isso realmente o caso? Isso está para o trabalho público? Na coluna seguinte, nós temos uma inscrição que representaria o sector de energia. É isso mesmo, é o caso? Sim, isso é correto, o primeiro, o sector de energia. Você pode nos dizer o que são as abrivasões seguidas? O que a próxima série de abrivasões está para? A próxima é FA, o que está para? Essa abrivação envolve à imprimiria. Então, eu disse que os traduidores disseram que isso poderia ser as abrivasões. Quando nós nos apresentamos, os traduidores disseram que isso poderia ser as abrivasões. Isso é o Ministério das Abrivasões. Obrigado. 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 Talvez eu possa ser de alguns sistemas. Nós vemos isso na versão Khmer. Nós temos, eu acredito, todos os nomes dos ministérios mencionados, excepto dois, onde nós temos apenas um abrivasão. E essa é a base para os traduidores, eu acredito, e o outro RP, se não me trompa, ele a mis Printing House. Mas, ele me parece que para todos os outros, o nome do Ministério do Estado e MP Printing House, e outros, eu acho que os nomes dos ministérios serão necessários de me perguntar, então, eu acho que não é necessário pedir o ministério para ler cada coluna. Obrigado. M. o ministério, pode confirmar o que o Ministério disse, que para cada coluna, tem que cada coluna, tem o nome do Ministério do Ministério, com a exceção, talvez, de uma exceção, talvez, de uma exceção, que seja o nome do Ministério do Ministério do Ministério. Isso significa que o país que seja capaz. Sim, eles são completamente validados, a importância de dois, a qual são os acronyms. Os nomes são integralmente dados, sauf para dois, que são designados por acronyme. Então, depois, temos colônia transporte por terra e transporte por voo de e-mail. Nós temos uma colônia bandida. O que significa, uma colônia bandida? O que significa essa colônia que você tem utilizado e a que você se refere? E o que isso se refere? Não havia nenhum caso de descanso de bandidos. Mas esse termo era utilizado para aqueles que desertam os rancos. A coluna de depois, é a coluna dos espionados. Você pode nos dizer qual era a definição dos espionados para a administração de S21? Quem era os dos considerados de espionados? Quem era os dos espionados? Quem era os espionados? Os espionados são geralmente considerados como espionados, que eram os espionados em Camposão. Sr. Suosti, é que, segundo você, um vietnã que chegou ao S21, poderia ser colocado em uma outra cadeira ou em outra coluna que para aqueles que eram considerados como espionados? O que é que os soldados vietnãs foram arrestados, eles estavam colocados como espionados. Quando os soldados vietnãs foram arrestados, eles estavam colocados como espionados. e no meu local, nós não podíamos perguntar eles extensamente. Como nós trabalhamos, nós não podíamos perguntar suas biografias e eles seriam perguntas profondamente. Nós podíamos simplesmente recueir suas biografias e é a unidade dos interrogadores que nos assurava de perguntar. Mas sobre essas biografias, vocês devem ensinar a rubrica sobre suas posições, suas atividades, o que você marcou sobre suas posições ou suas atividades. Vocês teriam indicado um espionário ou algo mais outro? Para os vietnãs, nós não tínhamos habilidade de perguntar eles extensamente, porque nós não temos compreendidos nos linguagens no vietnãs. E depois, eles seriam dependentes dos interrogadores que devem perguntar eles em profundidade. Muito obrigado. Des prisonniers vietnamiens étaient considérés et listés comme étant des espions. La rubrique ennemis n'existe pas. A priori, tous ceux qui sont listés étaient déjà considérés comme ennemis. Correction de l'interprète. Le témoin a bien parlé des vietnamiens taxés d'espions et non d'ennemis. Le témoin a bien parlé des vietnamiens. Le témoin a bien parlé des vietnamiens. Étant donné qu'eux, je ne pouvais pas poser des questions sur les fonctions des vietnamiens lors de l'enregistrement de leur nom. Or, on me demandait d'inscrire la marque espions au niveau de la profession. Et s'il s'agissait des civils vietnamiens capturés à Kampong Sam, ils étaient taxés de pêcheurs. Ce faisant, on savait quel était leur point d'entrée dans le pays, soit par mer à Kampong Sam, soit à Svahirieng par voie terrestre. Je vais revenir tout à l'heure sur les prisonniers vietnamiens. Je vais me donner instructions d'établir une courte biographie. Mais j'établissais une biographie uniquement pour ceux qui travaillaient à l'unité des gardiens. Donc, il y avait quelqu'un d'autre qui établissait les biographies pour ceux qui travaillaient, par exemple, à l'unité des gardiens. Et est-ce que vous savez qui était en charge de ce travail ? Et vous savez qui était en charge de ce travail ? Ceux qui établissaient les biographies de tout le personnel de S21, c'était Meng qui en était le responsable. Est-ce que, à votre connaissance, il est arrivé que certains membres du personnel de S21 soient partis travailler dans d'autres centres de sécurité ? Do you know if there was any kind of rotation between the S21 security centre and other security centres ? That is to say, were there any staff members at S21 who want to work elsewhere ? As far as I know, staff from S21 were not rotated to work elsewhere. So, what I said here is based on my knowledge. Ce que je dis ici. And I said it based on my knowledge of things going on within my God's unit. We have a witness by the name of Mr. Chomsay who said that there was someone by the name of Mr. Noh who was from S21 and then who went to work in a security centre. And that he had brought with him a certain number of confessions. Do you know someone by the name of Noh who had worked at S21 ? As I told you earlier, I had good knowledge, only about things that happened within the unit. As far as the matter, probably he was assigned by Duke. And it was not my knowledge about that. I would like to discuss the last topic because I don't have much time left. No, you said in your testimony that you had attended training sessions. Do you remember having attended training sessions, in particular during the celebration of the Khmer Rouge victory, during which all of the S21 staff was grouped together, and where allegedly a film was screened, a film in which you could see allegedly Vietnamese prisoners confessing a certain number of things ? Do you remember having seen such a film ? Or do you remember such a film ? This is a film from some audio that says, Thank you very much. Talking about the screening of the film, I have never seen it. Cada vez que eu fui para uma sessão de treinamento, foi apenas uma sessão de treinamento. Eu não passei muito tempo lá porque eu tive que voltar e fazer meu trabalho. O que eu disse anteriormente, eu não vi de filme que teria sido projetado. Após a sessão de treinamento, eu retornei para fazer meu trabalho. Eu não passei muito tempo na sessão de treinamento para celebrar o aniversário da vitória, porque eu tive que voltar para fazer meu trabalho. Às vezes eu assisti à uma sessão no dia e eu não assisti à uma sessão de treinamento. Porque eu tive que voltar para fazer meu trabalho. Então, eu vou pedir à uma sessão de treinamento para fazer meu trabalho. queijo a sessão de treinamento para fazer meu trabalho. Em 2019, em 2019, 3-23-54R. Então, a sessão de treinamento, 13 minutos e 48 minutos. Sim, que o sessão de treinamento e 40 minutos. O que é que ele poderia corresponde a uma descrição que a Imhuy gave de um filme que allegedly foi screened before the entire S21 staff during an anniversary of the DK victory. So, um, is it possible to screen this excerpt? President, the AV unit, please show the film on the screen as requested by the judge. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, witness, um, well, I asked that the excerpt be screened without the sound of the track deliberately because there are comments on the sound track that don't want these comments to disturb or to disturb the screening of this excerpt. But now having seen this excerpt, does this remind you of anything? Because it happened a long time ago, I cannot recall it now. My memory also does not serve me well. In plus, j'ai des problèmes de mémoire. Did you recognize some people in this excerpt? In this video excerpt, I saw Pol Pot, who delivered a speech, prononçant un discours. So, during the DK period, you had an opportunity to see Pol Pot? Did you ever see Pol Pot? I saw him on documentary films when he went to visit China or other places. During the training sessions, was Vietnam discussed? And the Vietnamese. As I said earlier, during the training sessions, they raised the topic about the 17th April victory. At that time, I did not pay much attention. Witnesses, you never heard the expression that the Vietnamese are enemy number one or that it is necessary to hate the Vietnamese. During that regime, the Vietnamese were treated as the enemy. Well, thank you very much, witness. I have no further questions to put to you. I am aware that I kind of went beyond my time. Thank you. President, thank you, Judge. It is now convenient time for the adjournment. The chamber will resume its hearing on Monday, 6 June 2016 at 9 o'clock. The hearing next Monday, the chamber will continue hearing the testimony of witness Surti. Thank you, Mr. Surti. The hearing of your testimony as a witness has not yet concluded. You are therefore invited to come back again on Monday. Thank you, Mr. Surti. And the chamber also would like to invite you back to the courtroom next Monday. Mr. Surti, in collaboration with Vissu, please make necessary transport arrangements to send Mr. Surti to where he is staying and invite him back to the courtroom next Monday at 9 o'clock. The court is now adjourned. After the courtroom's framming, we are now emperor's in Psalm 22, who is seated to understand depending upon affecting February of the birth of the subject. The klim ses pan legends are here at 9 o'clock. The hall is manPressman, he is up to this morning thing 24 hours, seven days with the heaven. volver an remainder of today. O que é isso?